Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da Corte Celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 23 de agosto Festa de Santa Rosa de Lima Biografia Isabel, 1586-1617, apelidada de Rosa pela beleza de seu rosto, é a primeira santa do continente americano. Foi modelo de vida penitente e de oração contínua na simplicidade da vida laical. Inscrita na Terceira Ordem Dominicana, manteve sempre extraordinária serenidade em meio às provações dolorosas que acompanharam sua vida, imitando a Cristo pobre e crucificado. Particularmente devota de Nossa Senhora, orou pelo crescimento da igreja, especialmente entre os índios da América. Santa Rosa de Lima Inspirai-nos e rogai por nós Primeira leitura A leitura de hoje é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, dos versículos 17 ao capítulo 11, versículo 2. Irmãos, quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda e não aquele que se recomenda a si mesmo. Oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu quem vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 148. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Louvai o anjo seus, todos, louvai-o. Louvai o legiões celestiais, reis da terra, povos todos, bendizeio. E vós, príncipes, e todos os juízes, e vós jovens, e vós moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizeio. Louvai o nome do Senhor, louvem-no todos. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassaram em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é um motivo de louvor para os seus santos, é um hino para os filhos de Israel. Este povo que ele ama e lhe pertence. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, dos versículos 44 ao 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Reflexão. A glória verdadeira é a de Deus. Somente nele podemos nos gloriar, como afirma São Paulo. A dedicação do apóstolo no serviço da evangelização foi por ele muitas vezes indicada como ação primeira, obrigação imposta pela força da palavra. Assim ele entende que seu desprendimento e serviço vem de Deus e volta para Deus, no sentido de que somente sua glória seja exaltada, e não a dele enquanto apóstolo. Esse é o maior tesouro que alguém pode conseguir. Evangelho. E na festa de Santa Rosa de Lima, temos a grande oportunidade de aprender essa riqueza. Ela, incansável praticante das virtudes cristãs, afirmou em um de seus escritos, não podemos obter a graça se não sofremos aflições. Compre acumular trabalhos sobre trabalhos santos para alcançar a íntima participação da natureza divina, a glória dos filhos de Deus e a perfeita felicidade da alma. Santa Rosa soube encontrar o seu tesouro e fazer de sua vida uma arca viva do evangelho. Mas e quanto a nós? Será que como na parábola de Jesus Cristo estamos buscando ao reino dos céus? Ou será que estamos tentando a juntar os nossos tesouros aqui neste mundo? Reflita. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto